Sejam bem-vindos a essa última aula desse estudo de caso, que vamos fazer a implementação do algoritmo genético. Para isso, nós vamos copiar esse código aqui do rilclimb, que nós só vamos mudar a chamada para a função, colamos, e ao invés de nós chamarmos o rilclimb, já temos essa função chamada genetic alg. Aqui passamos o problema, e veja que é possível passar alguns parâmetros, como, por exemplo, o tamanho da população, ou seja, quantos indivíduos que serão gerados. Inicialmente, ele vai gerar 200 indivíduos ou 200 soluções aleatórias, e vai utilizar essas 200 soluções para aplicar tanto o crossover quanto a mutação para gerar novos indivíduos baseados na população anterior. E a cada vez que uma população é melhorada, nós temos uma nova geração. Então, o que nós vamos fazer inicialmente é tirar o random state, e vamos definir o popSize igual a 500 indivíduos. Vamos também passar o parâmetro mutationProb, colocamos, por exemplo, 0.2, 20% de chance de acontecer a mutação, relembrando que a mutação somente faz a troca de alguns genes. E temos esse outro parâmetro, que é o maxEaters, que pode ser considerado o número de gerações. Essa implementação de algoritmo genético já tem um próprio critério de parada quando ele não atinge melhorias significativas nas soluções, então, não é necessário você definir o número de gerações, porém, se você, por exemplo, colocar 10, ele vai executar por 10 gerações. Vamos executar. Veja aqui, ele tem o resultado, custo igual a 2.000, se nós rodarmos novamente, ele está mantendo nessa faixa de 1.800, 2.000. Nós podemos retirar esse parâmetro, até bom deixar sem esse parâmetro, que o default da biblioteca já vai controlar quando ele deve encerrar a execução. Executamos novamente, temos esse valor de 1.974, podemos executar algumas vezes, e veja que ele fica parado mais ou menos nesse valor entre 1.800 e 1.900. Vamos configurar agora o random state igual a 1, assim como nós configuramos para os outros dois algoritmos, quer dizer que nós sempre teremos o mesmo resultado quando nós executarmos. Note que temos 1.956, e toda vez que eu executo, nós teremos exatamente os mesmos valores. Se nós fizermos um breve comparativo, podemos chegar à conclusão que o Hill Climb teve os melhores resultados, 1.566, em segundo lugar, o simulated annealing, e por último, o algoritmo genético. Não é comum que o algoritmo genético tenha resultado pior, isso vai depender muito do problema e da implementação da biblioteca. Em geral, os melhores resultados você vai conseguir com os algoritmos genéticos, porém, é uma questão de você fazer testes com o problema que você tem, utilizando os três ou mais algoritmos, para que você tenha o melhor comparativo dos resultados. Por fim, vamos imprimir essa melhor solução com algoritmos genéticos. Como ele teve um custo maior do que o simulated annealing, note que ele selecionou 135 e 144, aqui ele já colocou um valor maior, 147 e 171. Com isso, fechamos a implementação dos três algoritmos de otimização. Obrigado e até a próxima aula! Obrigado! 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 Obrigado!